Oiê, seja bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal, hoje é vídeo de produtinho para o cabelo, espero muito que vocês gostem. Então, eu tô aqui de novo testando o produtinho, e o produtinho de hoje é um produtinho para caspa e coceira no couro cabeludo, que como vocês já viram no título do vídeo, e na capa é o Head & Shoulders, esse aqui é o anti-coceira, é o shampoo, tá bom? Ele diz aqui que é para couro cabeludo com coceira associada à caspa. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal explicando, eu tenho dermatite, então assim, às vezes fica muito atacada, fica com muita casquinha no couro cabeludo, o que é bem desconfortável, não só porque esfarela no corpo, mas às vezes é muito, muito intensa essa coceira, que acaba ferindo o meu couro cabeludo. Então, eu uso produtinhos específicos em determinados momentos, quando ela tá mais atacada, enfim, para poder tentar controlar. Um shampoo que eu uso muito é o Dada Home, tem vídeo aqui no canal, que é um shampoo que você encontra em farmácia, mas é um shampoo na volta de uns 90 reais, não é um shampoo baratinho, e bem pouco produto, até porque ele é como se fosse um medicamento. Esse daqui, ele não é um medicamento, ele é um shampoo, tá bom? Só que com essa finalidade de amenizar a coceira do couro cabeludo. Eu comprei essa aqui na versão de 200ml, deixa eu botar assim para vocês, puxar no zoom. Olha, essa daqui é a embalagenzinha tradicional da marca, 200ml. Paguei em torno de 10 e pouquinho, foi entre 10 e 11 reais, porque deu menos de 11 reais a compra. Comprei na Semana da Beleza, aqui do mercado aqui do Rio, mas eu acredito que você vai encontrar entre 10 e 15 reais essa quantidade de produto, tá? E aí eu vi que tem outras versões também, pretendo testar futuramente, mas eu quis começar com a de coceira. Como é a forma de uso desse produto, gente? Eu fui tomar banho e lavei o cabelo. Não é necessário que você lave duas vezes, mas eu quis lavar para poder ver como é que ele agiria duas vezes seguidas. Assim que você aplica e você está fazendo a espuma, não é um shampoo que espuma muito, mas você sente aquele mentolado na cabeça, que na hora já parece que está acalmando o seu cabelo, acalmando o seu couro cabeludo. Você sente uma refrescância, assim, instantânea. Realmente refresca bastante, dá uma sensação de alívio quando você está passando. Nas áreas que eu estava com mais sensibilidade, deu uma leve ardida, mas é por causa da dermatite, por causa da ferida, então ele ficou um pouquinho ardido. Nada é insuportável, você ali remove rapidamente e para. Ele tem uma textura líquida, branca, bem assim, leitosa mesmo. Não é muito cremoso, mas é prático de passar na cabeça sem problema nenhum. A marca diz aqui que esse shampoo é anti-caspa, tem fórmula derma sense com pH balanceado, que elimina até 100% da caspa. Cuida do seu couro cabeludo e deixa o seu cabelo lindo. E casca visível com uso regular, tá bom? É, como eu falei, você pode usar ali diariamente, não tem problema nenhum. Deixou o meu cabelo, eu não passei, não passei nada, mas eu estou sentindo o meu cabelo ressecado, as pontas principalmente estão bem ressecadas. Olha como é que está o meu cabelo aqui, gente. Eu até pensei, falei, vou escovar, vou passar um finalizador ou alguma coisa para poder gravar o vídeo, mas eu achei que não seria justo com vocês. Tá, olha, o meu cabelo está bem... Sabe aquele cabelo realmente está sensibilizado? Como eu falei, eu lavei mais uma vez, tenho lavado ele essa semana somente com esse shampoo. O cabelo está muito ressecado, está bem desengonçado. Olha como é que ele está. Mas a sensação de não coçar a cabeça supera isso, tá? Você pode também aplicar um condicionador da sua preferência depois, o que eu aconselho é passar só nas pontas realmente, mas é que eu quis deixar o meu cabelo assim para mostrar para vocês como é que ele está. Para desembaraçar foi um pouquinho difícil, porque o cabelo ficou um pouco enrijecido. Deixa uma sensação, um cheiro de menta, de hortelã, essas coisas assim, sabe? Bem mentolada no cabelo. Um pouco forte, pode ser que incomode algumas pessoas, mas é aquele cheiro que passa, tá? A gente vai ficar naquela hora, vai ficar uns minutos no seu cabelo, mas logo vai passar. Mas de fato, a sensação, o alívio da coceira é quase que imediato e realmente eu senti isso. Sobre a caspa, se diminui ou não diminui, gente? É constante. Eu estou usando a semana toda, eu estou sentindo um pouco de diminuição na coceira, o que vai diminuir o atrito da minha mão com o meu cabelo, vai ferir menos o meu couro cabeludo e constantemente vai diminuir os farelinhos que ficam saindo. Claro que isso é muito também do emocional. No caso da dermatite, às vezes você tem aí uma coisa que te dá um estalo para você ter mais, para poder aumentar ou para poder diminuir, para poder parar. Aí você tem que achar aí o seu caminho, para você não ter mais isso na sua cabeça. Essa daqui, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui a textura dele. Bem de pertinho para vocês. Assim que focar vocês vão conseguir, tá vendo? Ele é bem liquidozinho e tem esse cheiro bem mentolado. Se eu indico ou não indico para dermatite, para caspa, eu super indico. Claro que eu não sou dermatologista, eu sou consumidora, eu tenho esse problema, eu usei e compartilho com vocês o que eu achei, o que eu senti no meu couro cabeludo. Para mim, super funcionou, deu muito certo, senti sim uma diminuição na coceira. Eu acho que ele é uma boa alternativa para quem não pode usar o da Dahol, o da Bichy, ou então até mesmo para intercalar. Um você usa duas vezes na semana, outro você usa uma vez na semana, enfim. Vai depender aí de qual intensidade a sua caspa e a sua dermatite estão na sua cabeça, tá bom? Mas sim, acho que é um produtinho que vale a pena conhecer e vale a pena testar, tá legal? Esse aqui tem 200ml, eu não sei se tem com volume maior, mas pelo precinho que eu paguei, eu achei que está compensando bastante. Conta para mim se você já usou, o que você achou. Se você também tem dermatite, se você sofre com isso, me indica um shampoo que você usou e falou, nossa, esse daqui deu super certo, tá bom? Conta para mim nos comentários, espero que você tenha sido uma boa companhia para você. Conta muito com o seu like, se inscreve no canal também e eu te espero no próximo.